Como o compositor, Dave Seville não era ninguém. Vamos falar sobre sua música, Dave. Odiei. O quê? Mas o cara que sonhou com um grande sucesso está prestes a ter um pouco de sorte. Gente, ele tá morto. Esquilos não falam. Ah, é? Olha só isso. Se cantarem minhas músicas, vão poder dormir aqui. A Fox Filme apresenta Quando se trata de festas animais Olha só, gente. Cafezinho. Adoro, faxinha. Não existe ninguém mais animado. Minha vida virou uma loucura por conversar com o Skips. Esse é Alvin. E lá vou eu. Tudo bem? Simon. Quem é essa? A faxineira. E Theodore. Eu tive um pesadelo. Posso dormir com você? Tudo bem, mas fica do outro lado da cama. Em janeiro. Os esquilos! Eles vão mostrar para todos. Cadê o Alvin? Vai explodir! A maior barra do mundo. Alvin! Alvin e os esquilos. Breve nos cinemas.